Eu que quero andar pelos quatro cantos do mundo É justamente um sonho que faz eu chegar lá Desenhamos nossos sonhos Uma vida por fazer O acaso abençoado Para o que acontecer Pés finos Firmes no chão Muita imaginação Um verão em Acapulco Férias da mente e do coração Vamos viver nossa amizade Preparar nossa viagem Estamos prestes a decolar Agora vamos nós juntos Viajar Dar a volta ao mundo E pegar uma nave espacial Vamos dançar Na lua No espaço sideral Vamos dançar Na lua Na lua Na lua Cada desejo está aqui Ao alcance de nossas mãos Um livro ainda por escrever Uma milha a mais de avião Fazer teatro na Inglaterra Fazer teatro na Inglaterra Colchão d'água Sítio na serra Andar descalço no quintal Ouvir a voz do coração O que passou Ficou pra trás Nossos sonhos Nossos sonhos Novas canções Vamos viver nossa amizade Preparar nossa viagem Estamos prestes a decolar Agora vamos nós juntos Viajar Viajar Dar a volta ao mundo E pegar uma nave espacial Vamos dançar Na lua No espaço sideral Vamos dançar Na lua Na lua Ouvir a voz do coração Blast off Ouvir a voz do coração Ouvir a voz do coração Ouvir a voz do coração Ouvir a voz do coração